Hoje aqui na Thomas nós estamos tendo um evento do Maker Day e estamos incluindo as meninas, né? Nós estamos colocando o poder, o empoderamento das meninas hoje. Isso é super importante para a inclusão, uma inclusão social também, e mostra que as meninas podem estar onde elas quiserem. É uma oficina de marcenaria e elas estão trabalhando e se sentindo superpoderosas. A gente fez questão de escolher artistas marceneiros da nossa comunidade local, que são referências na área de marcenaria em Brasília, para que esses jovens e adolescentes se vejam nesse mesmo papel, se inspirem nessas artistas. E aí é que hoje a gente vai apresentar o universo da marcenaria para 20 meninas adolescentes. É um marco, assim, porque somos quatro, seis mulheres marceneiras, na verdade, apresentando o universo de marcenaria para 20 meninas adolescentes. Então, assim, além de muito importante e muita felicidade, assim, é uma surpresa para todo mundo. Quando a gente chegou e viu qual era o projeto para quem era, de quem era, é uma oportunidade, assim, ó, que eu nunca vi acontecer antes, na verdade, muito importante. Me deixa muito feliz um projeto que envolve a identidade de gênero feminina, ocupando espaços não tradicionais. Então, você trazer isso, essa oportunidade, nessa idade, né, eu acho que ajuda a direcionar futuros, assim, né, acho bem bacana. Esse projeto está me dando a oportunidade de conhecer aqui, no lugar onde eu quiser, que eu posso muito bem trabalhar em trabalhos manuais, que eu tenho essa capacidade. Então, eu estou achando incrível e eu estou me encontrando, realmente. Acho que é muito importante passar esse exemplo, assim, para as meninas, de que a gente pode ocupar esses lugares, que são lugares que são ocupados sempre por homens e dar esse exemplo mesmo de mostrar para elas que elas não precisam de homens para fazer essas coisas e que elas podem mexer com uma serra, que elas podem mexer com a fradeira. E está dando o privilégio de a gente entender que a gente pode, sim, estar onde a gente quiser, de fazer serviço manual e que isso não existe mais, gente, que isso é coisa para homem, isso é coisa para mulher. O nosso lugar é onde a gente quiser. E está dando o privilégio de, sim, estar com essa coisa para você mesmo. Obrigado.